Fala, cabelinho, não é tipo falar não, é bem-vindo para o canal René Tico Chapieta É o seguinte, hoje nós estamos aqui na casa da minha tia, Sra. Patrícia E nós vamos apresentar hoje a rotina de uma cabelinha muito bonita que nós gostamos muito A rotina da menina, o nome dela é menina É maravilhosa, gente, espero que vocês gostem E deixe o like, se inscreva e afeta em mim, então vamos na rotina E assista o vídeo inteiro para nos ajudar Então, tchau Menina, o que é que você tem, menina? Ah, menina, menina O que é que você está procurando? Menina, menina Menina Achou Olha só, olha só, Renatamos Que lindo E aí